Todos os ouvintes, exatamente hoje nós iniciamos a operação Comandante Wesley aqui na cidade de Patrocínio, na cidade de Patos de Minas. É uma operação que foi idealizada pelo nosso atual comandante regional, o Coronel André Colli. Ela recebeu esse nome em homenagem ao nosso comandante que tombou no último dia 7 de março, em decorrência da Covid. O objetivo da operação é aproximar do cidadão de bem, é promover a polícia extensiva, a preservação da ordem pública, valorizando as pessoas e contribuindo para um ambiente seguro para se viver, trabalhar e empreender aqui na nossa região. É uma missão da Polícia de Minas Gerais e nós vamos buscar cumprir essa missão com essa operação Comandante Wesley. Na operação, o diferencial é que nós teremos sempre um oficial à frente dessa operação e a suplementação do efetivo que não teria no policiamento ordinário. E dessa forma, atender e aproximar bem da população, buscando gerar segurança objetiva e subjetiva para todo cidadão de bem da nossa cidade. A operação vai ser desencadeada em vários momentos. Nós teremos a operação durante toda essa semana aqui em Patrocínio Empatos de Minas. No final do mês de maio nós teremos outra semana em que nós vamos fazer um esforço diferenciado dentro da operação. E assim por diante, nos meses subsequentes, sempre ela com o nome Operação Comandante Wesley. Ela não começa e não termina hoje. Serão várias semanas de operação. Não serão continuadas porque dentro dos nossos esforços nós desenvolveremos outras operações entre uma semana e outra. Exatamente, apesar do pouco tempo de comando, era uma pessoa muito acessível, muito prática, muito objetiva, muito inteligente e que trouxe para nós uma forma de trabalhar que nos ajudou a ter bons resultados, principalmente no mês de janeiro. E isso nos alegra, porque nós estamos aqui para servir a comunidade e conseguir bons resultados. Nos deixa muito felizes porque a gente percebe que nós estamos fazendo o que é correto e o que é certo em prol do cidadão de bem. A gente tem ações. Óbvio que nós temos aqui na nossa região um aeronave que é responsável para atender o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. Então são muitos municípios e são diversas atividades que a polícia desenvolve. Durante a Operação Sentinela 2021, que nós encerramos ontem, nós tivemos o apoio aéreo aqui em patrocínio, nos demais municípios de quadragesto e sexto batalhão. E por ter sido há pouco tempo, no momento nós não teremos o apoio aéreo, mas sempre que necessitarmos, principalmente em ações de reação a algum delito, é só a gente ligar na segunda BRAV que nós seremos prontamente atendidos. Para as operações preventivas, não vai ser a todos os momentos que nós vamos utilizar esse apoio aéreo.